Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia na praia do Burgau que pertence a Lagos Acho que é isso Espero que gostem do vídeo se gostarem do vídeo deixem o vosso like comentem, compartilhem e se não são inscritos se inscrevam no meu canal Tchau Vamos lá. 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 Não acho que para aí não. Vamos lá. É o quê? É o quê? Tem lá? Tem aí? Tem. Tem aqui? Ah, não. Pensei que fosse uma fonte. Mas aqui fonte. Vamos lá. Tem aliás. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.